Música Olá meus amores, tudo bom com vocês? Vídeo de hoje é vídeo de unhas decoradas Mais uma inspiração, todo ano eu faço uma maquiagem e uma unha decorada Essa maquiagem eu já liberei na segunda-feira e hoje são as unhas decoradas Espero muito que vocês gostem dessa opção, mais uma opção pra vocês Chega de conversa e vem aprender mais uma unha decorada comigo Bom, pra fazer essas unhas decoradas, começo pintando todas as minhas unhas com esse esmalte nude Ele tem um acabamento mais acinzentado, passei duas camadas pra ele ficar mais clarinho E aí vou usar esse esmalte que ele é branco, mas não chega a ser aquele bem branco, tá? Pra fazer a francesinha Aí não focou direito, mas eu começo pelos cantinhos e vou em direção às duas, tá? Faço em todas as unhas, eu fiz mais grossa porque as minhas unhas são bem compridas, tá? Então tem que aparecer, faço mais grossinho Agora com esmalte bem branco mesmo e com um boleador bem fininho Eu vou fazer o miolo das flores Eu vou fazer duas em cada unha Então uma com esse miolo branquinho E aí as pétalas eu vou usar esse esmalte vermelho cintilante E é só uma bolinha do lado da outra Gente, é bem simples, não tem segredo nenhum Só aí com bastante delicadeza e aí eu vou fazer nessas três florzinhas Depois eu vou fazer o contrário, né? O miolo vermelhinho, né? Nessas três unhas, vocês podem fazer em todas as unhas ou apenas um Então eu vou fazer o miolo vermelho e as pétalas brancas Então não tem muito segredo, né? É bem simples assim, fica super fofo Agora com esmalte verde, bem verde mesmo, de folha E com esse pincel 00 eu vou fazer as folhas das flores Não precisa ficar muito certinho, né gente? Porque é natureza, são folhas Então eu faço de cada lado ali Onde tem mais espaço eu faço mais grossinho E onde tá mais apertado eu só faço um detalhezinho E não tem segredo também nenhum, gente É só fazer o formato da folha que a gente já conhece Estão prontas as nossas unhas pro Natal Eu achei bem fofo porque eu utilizei todas as cores assim clássicas do Natal E flores, né? Sempre enfeitam as nossas casas no dia a dia E principalmente na noite de Natal Agora se vocês gostaram, eu espero muito que vocês façam Ou se inspirem Comentem aqui embaixo, por favor Me dá aquele joinha De me seguir lá no Instagram e lá no blog Também tem todas as fotos Até mais, um grande beijo pra vocês Tchau, tchau